E aí, beleza? Bom, sem muita enrolação, já estamos aqui bem na porta de onde eu tenho que começar a próxima missão. Esse é o nono episódio e vamos lá. Vestido em camadas. Centro Correcional Paley. Recentemente atualizaram um lugar com a segurança moderna da Bloom. Travas em rede, vigilância automática. Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema. Mas nisso a Bloom tinha razão. Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Parado, largue a arma. No chão, agora! Vamos atrás da cabeça, anda! Vamos lá! Que plano, maluco. Diga a George que estamos quentes. Não se mexa. Pierce. Aidan. Nunca de novo! Smith! Smith! Que foda, velho. Já te falei, cara. Você nunca vai achar, a não ser que esteja bem em cima da sua cabeça. É, até com a voz. Talvez, vai entrar lá. Ainda tem a gente que 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 tem. Vai, filho. Vira pra lá, porque tem um troço pra hackear ali. Puta merda, velho. Vai nesse cara aqui, não tem ninguém, não tem nada. Não, filho, anda logo. Isso. Porque ele ali também podia... Era hackeável. Ah, velho. Ah, velho. Não é essa câmera que eu quero. Esse cara aqui já chega pertinho lá agora. Opa, garoto. George, estou aqui. Ah, é claro. Para de brincadeira. Eu deveria ter te trazido aqui. O erro foi seu. É melhor falar, baixo. Se você for parar na solitária, eu não vou conseguir te tirar. Vou procurar o cronograma dos tempos. Entra em contato. Por que tu pare, velho. Isso vai ser muito tenso. Eu, eu não vou conseguir te tirar. Eu, eu não vou conseguir dar. Tá, i tu, eu não vou conseguir te tirar. Eu não vou conseguir te tirar. Você vai, eu não vou conseguir te tirar. Eu vai me a de aqui. Nada não? Porra! Vamos andar de cima então? Puta que pariu! Eita! Eu encontrei algo curioso. Algo chamado o Indicator. Eu não tenho muito sobre ele, mas o nome apareceu durante a minha revisão do trabalho do meu... Ah! 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 Eita. Tめo. ... Tav Swamp Net. Tira. ... O BK Como vocês podem ver, eu estou bem calado. Onde é o pátio de exercícios? É difícil pra caralho isso. Tá, mas como eu uso o elevador? Ah, tá. Nossa senhora, quase que eu quero me ver. Nossa senhora, vai ter que ser pela câmera deles que eu vou hackear essa parada aqui. Cuidando da minha confiança. Entra aí. Obrigado. Nossa senhora. Como assim, velho? Muito difícil essa porra. Eu tô muito tenso com esse jogo. Se me lembro bem, esse cara tinha uma marca estilo Picasso na cara. Feio que nem o cão, mas faz dele um alvo fácil. Ele tá aqui em algum lugar. O Cui não tá afim de certo, cara. Porra, cara. Mudança de planos. Nossa transferência de prisão foi um fracasso. Hora do plano B. E o que a gente faz? O que for preciso pra fazê-lo falar agora mesmo. Eu também não acredito. Eu também não acredito. Eu também não acredito. Eu também não acredito. Mas você tem uma teoria aqui. Não, cara. Não acredito. Mudança de sexo, velho. Eu vejo a gente lá. Digo que... O cara é autor de best-seller. Que que ela tá fazendo aqui? O cara plantou bomba na escola? botou o fogo no chefe fez esse treino de reality show beleza, não acho o cara agora Raul 11 filho de puta como faço pra te tirar do telhado quem disse que eu preciso ser transferido? quem são vocês? cadê meu advogado? onde? onde estamos indo? nossa cara, cala essa boca cadê meu advogado? estamos te levando, meu advogado droga, melhor alcançar ele logo antes que o matem beleza, achei o cara esconde, carai encontrei o camarada agora eu tenho que não tinha um cara aqui? vai embora, vai embora nossa senhora agora eu tenho que chegar no porão parece que estão armando alguma operação aqui olha só você querendo trazer justiça pro sistema penitenciário o andar está vazio a porta está aberta nenhum alarme silencioso disparou tem cuidado o que esses dois portos estão fazendo no estádio? fechando o negócio para nos instruir? acha que não temos amigos poderosos? eles também querem uma cartela não 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 nada Alê! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ok, vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Ah, beleza. Estão batendo no cara aqui. Por que vocês estão fazendo no estádio, fechando o negócio? Que é que esteja pescando? Onde está aquilo!? Ele acha que nós temos amigos poderosos? Eles também querem uma parcela. Está aqui nós tranças aqui. Isso aqui eu falei. Não era um negócio. Mas... Vocês estão chamados, cara? Qualquer um outro é bom encarar no país. Parece que não podemos dar horários, ou seja? Ah tá, eu já invadi ali. Estão viajando. Agora eu tenho que chegar lá naquele lugar. Mas... Ele está armado ali Você está exposto? Você está exposto? Atrasa ele Tira no coco para deixar de ser boneco Cadê eles? Tem um aqui Ué, cadê esse cara? Está aqui fora? Que bug é esse, velho? Estou vendo ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atrasa ele Atrasa ele Atrasa ele Atrasa ele Atrasa ele Atrasa ele Atrabe Atrasa ele Na minha doença Atrasa ele Fé da puta Nossa senhora Chame uma ambulância Chame uma ambulância Morre caramba Enfrente o sobrevivente Enfrentar o catalapto Tosco Você entrou É muito simples Essas prisões de segurança De alta tecnologia Acabam sendo bem fáceis Já nos conhecemos? Já nos conhecemos? Não Eu nunca te vi em casa É, eu acho que não Você vai ser mantido por 60 dias Saia em trinta Se tiver bom comportamento O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando Um futuro alternativo Você sabe Se você tiver vontade De compartilhar suas histórias Fazer um trato com os policiais Estamos entendidos? A gente vai ter uma unidade na lavanderia Estamos sem comunicação, certo? A caminho Puta que pariu Isso vai ser muito Tenso Fantástico Acho que você deve estar louco Para sair daí Tem uma cesta básica A caminho para você Onde? Não se preocupe Vai ver Atenção Todas as unidades Suspento localizado Oficiais solicitando reforços Pronto para ouvir isso É uma merda de controle mental Sério É por isso que eles contrataram um psicólogo social Ok, ok Não tem nenhum super líder ou satélite Pelo menos não que eu saiba Todas as unidades Sério Agora Não tem nenhum super líder Fale em força Vamos atirar em você Fale em força Fale em força Fale em força Vamos atirar em você Sai negara Nossa A fuga mais alucinante da história da humanidade joga atrás aí veja qual é que é, meu irmão nossa, eu sou muito inteligente avançando para a polícia tchau polícia e obrigado pelos peixes bom, é isso aí, eu acho que eu cumpri a permissão não, a polícia está chegando caraiba o que que eu fui bater nossa fuja da polícia estou fugindo da polícia mas estou tentando, na verdade nossa... aqui não passava não bateu em mim nada, filho vocês acham que vocês é que vão ter havido não Desculpa aí, velho Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Não custa nada não, filho Fique com perto, esquadra, o suspeito conseguiu escapar, vamos procurar mais uma vez Tá difícil de fugir dessa merda Beleza, conectei no loop de novo Nunca antes, na história da fuga da polícia Coisas como essas aconteceram Meu Deus, me deixe em paz Eu só fugi da prisão Agora eu vou te deixar pra trás, filho Já erra O plano até que funcionou Minha identidade está ação Agora, precisa sair da arena Eu quero o responsável Dê-me um cigarro sobre o segundo hacker Alguém mais dentro do Merlot Preciso descobrir o que eu tenho ali É isso aí, galera Fim da missão Então Chegamos lá Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Valeu Fui Não me liga agora não Bom, eu não te matei Nós costumávamos nos dar bem Eu te ensinei tanta coisa Olha só você O hacker dos grandes agora E você no noticiário O vigilante Você mencionou um segundo hacker no trabalho do Merlot Mas já sabíamos que havia outro hacker Você encontrou algo novo Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico Me fala E aí vou considerar se encontrar Ah, não Minha informação Minhas regras Além do mais Precisamos conversar pela última vez Estou tão animado, Aiden Vem logo Hum, bichona Então é isso aí Agora eu fui mesmo Até lá